Fala aí, beleza? Você está no canal Conexão Frenética, então seja bem-vindo! Se ainda não é inscrito, já se inscreva e também deixe o like. E já vamos para o vídeo. Qual é o carro? Tente adivinhar o modelo do carro. Valendo! Para ti! Valeo! Saveiro! Corsa! Vectra! Gol! Celta! Golfe! Fox! Civic! HB20! Hilux! Opa! Chegamos ao final do vídeo. Comente quantos você acertou e até o próximo vídeo. Valeu!